Gravando Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o André, sou um dos fundadores da Alias para Pontos Leque. A gente está aqui no Espaço do Rio e do Rio de Janeiro, na Touristex Zone, apresentando um pouco da nossa tecnologia, que é um hub de inovação para fazer a divulgação do turismo afro-centrado. Eu estou aqui com a Elie, do Cebraia, e veio visitar a nossa estande. Seja muito bem-vindo. A Elie está na cidade de Alias para Pontos Leques, e na Alias para Pontos Leques. Você tem conhecido o estande de Alias para Pontos Leques? Então, o estande de Alias para Pontos Leques é muito bacana, também chamativo, dá para você. Dá para você ter uma noção do que a empresa só olhando estande. Em relação ao evento, está bem dirigido em casa, várias empresas, várias startups diferentes. Então, é uma pós-de-conhecimento que a gente tem, é muito visual, é uma vida muito visual. Então, eu estou adorando. Seja muito bem-vindo. Conheçam os usuários para o que a gente oferece. A gente está aqui, atrás das câmeras, com a nossa parceira Kelly, da Rio Encanto. Ela faz vários roteiros aqui pelo Rio de Janeiro. São maravilhosas, que você tem que conhecer pela Pequena Água, conhecendo por um pouco mais das quadras do Rio de Janeiro. Então, é isso, esse tipo de turismo, esse tipo de serviço que a gente oferece ao Rio de Janeiro. Tem eventos online, tem oportunidades, e você é muito bem-vindo para conhecer. Obrigada. Obrigada.